Me adiciona lá no snap pra gente trocar uma ideia e vocês viram minhas fotos e também passam no blog Clash of Clans Dicas Fala galera, eu quero vocês mais um vídeo de Clash of Clans e dessa vez pessoal trago aqui um vídeo pra vocês pra dar 5 sugestões do que eu mudaria Mudaria não quer dizer que eu adicionaria no Clash of Clans E no final do vídeo galera, eu quero que vocês me deixem um comentário com uma lista aí de 5 ou mais ou menos coisas que você gostaria que também mudasse no Clash of Clans Lembrando que é que mudasse, não é? Coisas que você gostaria que fosse adicionada no jogo ou sei lá, um sistema de torneio de clans, desse tipo de coisa, enfim Então comentem, beleza? Então gente, é o seguinte, eu vou mandar essas sugestões lá no fórum da Supercell Todas as que vocês mandarem também acho bem legal eu fazer um vídeo mostrando elas Porque lembrando pessoal, a força tá na comunidade que joga o jogo, tá na gente, a gente já somos os players Então a Supercell faz o jogo pra gente, não a gente que faz o jogo pra Supercell Então com base em boas ideias e coisas que melhorariam a nossa vida no jogo, com certeza a gente teria um jogo melhor Então vamos lá A primeira coisa que eu gostaria que mudasse no Clash of Clans é a sua situação dos heróis Quando eles estão dormindo, você não consegue usar eles na guerra E cara, a guerra é o lugar onde você demonstra suas habilidades, seus ataques tops Só que cara, você fazer seus ataques sem heróis na guerra, é um negócio, é um martírio, velho Não é aquela coisa fácil Você tem que pegar estrelas pro seu clã, você tem que mirar lá até dar o seu 100% E o 100%, meu, fazer ataques sem heróis é uma droga Então você que tá aí vendo esse vídeo, já deve ter feito algum ataque, pelo menos faltando um dos heróis Ou caso você não tenha herói ou tenha só o Rei Bárbaro, talvez tenha passado por essa situação também Então, meu, me digam, vocês concordam? Então bora pra segunda coisa que eu mandaria Bom, gente, vocês estão ligados que na última atualização não é dos recursos E sim a do centro de vila level 11 A Supercell tinha anunciado que colocaria uma área um pouquinho maior em volta do botão de apertar próximo nas vilas Não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já aconteceu E cara, direto, na hora de apertar Next pra mudar de vila Eu colocava aquela tropinha indesejada e perdi o ataque Porque geralmente é em vila sem recurso que você não quer atacar Então isso é uma coisa que eu mudaria, já foi anunciado que ia ser implementado no jogo Mas não sei porque eu não fui, então mudança essa é a implementação disso daí Por favor, Supercell, vamos lá A terceira é uma coisa bem simples, galera É o seguinte, bom, vocês estão ligados que no castelo de clã, quando você faz seu pedido E você sai aí, sei lá, por algum motivo, você vai no banheiro Aí de repente você volta lá no jogo, você tava com as tropas tudo certinho pra ir pra guerra O cara te deu uma peca Aí de repente um cara te ataca Infeliz! Calma, o que é que acontece com a sua peca? Ele mata a sua peca Resultado disso, você tem que pedir outra tropa de novo Então, o que eu tô propondo aqui é o seguinte Ter um botão, tipo, do castelo, tá dormindo Igualmente dos heróis Então, o que aconteceria? Você apertaria esse botão e não sairia a tropa de lá Ela ficaria armazenada e nada conseguia tirar ela de lá E logo você não ia perder sua peca Pro infeliz que resolveu atacar sua vila e matou seu castelo de clã e deu um feio A quarta coisa, que é uma coisa que eu acho um pouco radical Mas que mexeria também um pouco com os ganhos da Supercell É em relação ao tempo das construções Na minha opinião, cara, muitas coisas demoram muito tempo pra ficar pronta Se você tá começando a jogar o Clash agora e não tem muita noção Quando você chega no centro de vila, level 11, no CV10 Tem construção que demora 14 dias pra ser atualizada Meu, 14 dias, cara, dá tempo pra você fazer um filho e fazer já o teste paternidade, tá ligado? Meu, é muito tempo, 14 dias Dá pra fazer muita coisa Então, cara, na minha opinião, tinha que diminuir o tempo de fazer as construções E de todas, pra pelo menos metade Porque é muita coisa Meu, uma tesla oculta Você upar uma tesla, dá tempo de você fazer um filho e ele nascer Até que aquele negócio chegar no level 8 Então é um saco Então, galera Meu, eu sei que é um pouco radical Mexe um pouco com a estrutura do jogo Mas, cara, é o nosso qualidade de vida O jogo demora muito pras coisas acontecerem A gente, nossa sociedade, as coisas acontecem num clique Então isso é uma coisa que eu acho que deveria mudar Então me digam aí o que vocês acham também E a quinta e última coisa, galera, é o seguinte Bom, quando você doa na guerra, não conta doações Então a parada é a seguinte, galera Na minha opinião, devia contar doação Ou pelo menos se não contasse e continuasse do jeito que tá Você ter a opção de doar pra sua própria vila Porque às vezes você não recebe a tropa que você precisa E você fica lá chorando no site Por favor, alguém faz um dragão aí pra eu doar na minha guerra de clã Pelo amor de Deus Então isso é uma coisa que eu mudaria Ou pelo menos que fazer a contagem, né? Porque, velho, você gasta um monte de tropa doando Pra um monte de infeliz que não doa nada Então você abastece o mapa de guerra inteiro E os caras ficam lá Ah, não vou doar não, tô com preguiça Pra que eu vou fazer uma bruxinha que tenha lá o trouxa que doa, entendeu? Então isso é uma coisa que eu faria E que pelo menos também você soubesse quem tá fazendo as doações Porque teria um jeito de fazer um controle Acho que pros líderes de clãs isso seria fantástico Pra você ter um controle aí e saber quem tá se empenhando pelo clã realmente Então galera, digam as opiniões de vocês aí no comentário Esse daqui é um vídeo que é muito importante que vocês se expressem Porque é nisso, junto, que a gente vai chegar num lugar melhor Meu, opinião Se a gente se manifesta Vai lá no fórum Não xinga Faz tudo na base da educação A gente vai chegar Vai fazer um jogo bom, entendeu? É a gente que faz o jogo Lembra disso, pessoal Então se a gente traz ideias boas Logo a gente vai ter atualizações boas E não vai ficar com esse negócio de CV11 Ah, não Vamos fazer coisa legal, beleza? Então diga aí Deixa também o like aí no vídeo Se inscreva no canal Caso ainda não seja inscrito E eu vou ficando por aqui Falou, eu fui Até o próximo vídeo Fui!